Boa tarde pessoal, estamos começando hoje com mais uma programação exclusiva do lado Rock KG Drops Minha coleção de vinil, estamos na terceira parte Agradecendo a todo mundo que desde o primeiro post que eu fiz falando sobre minha coleção Tem começado em peso a querer conhecer um pouco sobre o meu top 100 dos meus vinis favoritos E obviamente que vou falar do resto da coleção Porque não tem apenas discos de Rock, também tem disco de Jazz, de Fusion, de música erudita E é legal a gente poder compartilhar isso com o pessoal Porque ao mesmo tempo que você tem muita gente interessada, por exemplo, em Classic Rock e em música autoral Também tem muita gente interessada em Jazz Rock, Fusion, música instrumental Então a gente abriu esse leque aqui para que vocês possam conhecer Avisar vocês que nós estamos na nossa campanha de mil inscritos do canal Muito importante que você participe e colabore conosco Que você se inscreva no nosso canal E que você participe conosco de toda essa interação Mandando sua sugestão, diga o que você quer ouvir Ou que eu possa falar aqui para você no canal Que eu vou estar te atendendo E mais importante ainda Como se trata de um canal de música Muitas vezes as pessoas veem Ah, mas o Cadu fala mais sobre rock autoral Não, o lado rock em si é uma marca Que eu criei para falar sobre música Então eu vou estar aqui disponível todos os dias falando com você Conversando com você Dando novas dicas ou dicas de música Para quem, por exemplo, nesse programa específico Queira conhecer um pouco sobre música instrumental Sobre a música que os músicos escutam Basicamente é isso que eu vou apresentar nesse canal, ok? Muitos músicos já vão saber de que álbuns eu estou falando Quem são os artistas Como é que eles fizeram a sua carreira Então, todo esse tipo de assunto a gente vai colocar Então daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta A gente já volta Um grande abraço Se o manhã chega Quando eu acordo Eu adoro ouvindo um som E quando eu durmo, baby Só durmo se estiver rolando um som E quando eu rango Eu só rango se estiver rolando um som E quando eu amo, baby Somos se estiver rolando um som E é por isso, meu Que os malucos andam dizendo por aí Eu acho que esse cara É de ser filho do som Beleza, pessoal A gente está de volta E agora, para a gente poder falar sobre essa minha coleção De vinil que eu tenho Que eu já coleciono há décadas Eu tive uma parte minha até hoje Como sideline, como a gente fala Uma parte do meu trabalho de marketing Eu sou músico Atuo atualmente Estou atuante como música Tocando E... Sempre que eu posso Eu estou aqui no canal Dando algumas dicas Também para os nossos amigos músicos Que queiram conhecer um pouquinho mais Do repertório Que muitos músicos tocam Tanto na noite Tocam, geralmente Aquele músico de formação profissional Ele tende a tocar músicas do real book Que são temas de jazz Né Mas tem aquele músico Que ou só É segmentado por rock Ou segmentado Ou por samba Ou algum tipo de música Que alguma vez na sua vida Teve que tocar jazz Então Não teve escapatória Só que esses discos Não são bem jazz Eles são A base de um fusion Alguns são jazz Já mais contemporâneos E outros Fazem parte É É Do que eles chamam Da fusão Né Da fusão Por exemplo Música cigana Com jazz É Rock Funk É Soul music Com jazz E por aí vai E tem vários discos Eu picotei Inclusive no rock progressivo Né Que também É Flirtou muito No meio dos anos 70 É Com o jazz fusion Tá Que é um projeto Muito interessante Que eu vou mostrar pra vocês Bom Vou começar aqui Por um dos meus discos favoritos Da banda Weather Report Bom Todo mundo que é músico Conhece Né O Weather Report Tá no plástico aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar Consegui tirar com facilidade Que esse álbum aqui Já é um dos últimos álbuns Do Weather Report Tá Que é o O Procession Esse álbum aqui Ok É um álbum de 1900 e Eu acho que é 83 Isso mesmo É São dois álbuns Que foram gravados Logo depois da morte Do baixista Jaco Pastorlius Então Quem toca aqui Nesse disco E no outro Que é o anterior Que é de 81 É o Victor Bailey Que é meio que o Digamos assim O O O herdeiro Da tradição Do Jaco Pastorlius No meio do jazz Em Nova York Né Tem uma linha Muito parecida De tocar Com o Jaco Pastorlius E esse disco inteiro Na minha opinião Ele vale por causa De uma música Que é a última música Do lado B Que é essa música aqui Chama Molasses Room Que é talvez Um dos grooves De bateria Mais fantásticos Que eu já conheci Na minha vida Feito por um batera Chamado Omar Hakim É O Omar Hakim Gente Pra quem É da época Da discoteca Obviamente Que vocês A galera Milênio Não vai saber O que era isso Existe uma banda Chamada Chique Que era liderada Por um cara Um produtor Chamado Nile Rodgers Que todo mundo Conhece no mundo Da música americana Cara O cara Produziu de Steve Walder Dire Streets David Bowie Steve Ray Vogan Né Por exemplo Enfim O cara É uma sumidade E ele Até hoje O Nile Rodgers E o Omar Hakim Tocam nessa banda Chamada Chique Se você não conhece Vai no Youtube Que tem muito sucesso De balada Da Dance Music Anos 70 Anos 80 Que eles criaram Só que eles são Músicos Com uma excelência Assim Tão grande Tão grande Que Obviamente Que o Omar Hakim É ser chamado Pra tocar nesse disco Depois do Peter Erskine Peter Erskine Era Simplesmente Uma batera Da melhor fase É Do Weather Report No 70 Junto com o Jack Logo após a morte Do Jack O Omar Hakim E o Victor Bailey Se uniram Ao Weather Report Né Enfim Com o Jones Avenue Né Então O Jones Avenue E o Wayne Shorter Que tava querendo lembrar Né O Wayne Shorter Nada mais Nada foi Que o cara Que Que trouxe O Milton Nascimento Né Pra Pro jazz americano Né Ele tem Um álbum Chamado Native Dancer De 75 Que praticamente Ele é tocado Por todos os mineiros No álbum Né O Wayne Shorter Simplesmente Só faz O saxofone alto Ali Solando algumas músicas Mas basicamente Quem toca No álbum Do Wayne Shorter É toda a banda Do Milton Nascimento E A influência Brasileira Deles É muito grande Né Só que o Weather Report A proposta Realmente Era fazer O jazz rock Era fazer Aquele rock Aquele jazz Com uma pegada Mais moderna Mais contemporânea E esse disco aqui É o resumo Da ópera Na minha opinião De tudo Que eles fizeram Tá Até porque É um álbum Que no início dele No lado do ala do B É meio complicadinho De entender Você entendeu E no final Que fecha Com Com O Don't Last's Room Pra mim Que é É um clássico Né É uma música Do Omar Raquin Que ele toca Os violões Que ele mesmo Toca E o Victor Bailey No baixo Que ele Que arranjou Essa música Fez o arranjo Todo O tema É tudo dele E é uma excelência Pra mim Bateristas É um clássico Do Miles Davis Também Né Maravichon Orchestra Né Bom Aqui é outra Turminha É Cabeçuda Né A gente gosta de falar No meio da música Né Quando a música é muito Cabeçuda A gente chama Ah Aquela banda Cabeçuda Aquele trio Cabeçudo É esse aqui Tá Kate Jarrett Standards Com o Gary Peacock E o Jack Dijonetti É Esse trio aqui Ele É Tão devastador Musicalmente falando Que O próprio Kate Jarrett Né O Keith Jarrett É É Tem uma sonoridade Tão bem feita Tão bem tocada Tão improvisada Que Às vezes é impossível Entender Cara Essas caras ensaiam Pra tocar Porque A abundância De frases A abundância De 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 melodias É De mudanças Harmônicas Pra vocês terem uma ideia Esse disco aqui Ele só tem Realmente standards Né Como o Mining of the Blues All the Things You Are Que é uma música do Real Book O Mining of the Blues Também tá lá Né É The Masquerade Is Over Né Que é uma música do Herbert Madikton E o God Bad The Child Que é da Billie Holiday Né Só que esse disco Que foi gravado em 83 Em Nova York Em estúdio Eles improvisando ao vivo No estúdio Né Que é uma coisa mais cabeçuda ainda Né Você conseguir improvisar Que quando você grava um disco Muitas pessoas não sabem isso Mas quando você grava um disco É Tudo que você fizer Inclusive os erros Vai estar imprimido no disco Então muitas vezes as pessoas maquiam Aqui não tem como maquiar Eles gravaram isso num estúdio Né Mas a versão aqui De All the Things You Are É um negócio assim Pra quem conhece Pro músico que já tocou All the Things You Are Na noite Né Ou numa festa Ou num coquetel Escutar uma versão dessa aqui É algo assim É Devastador Humilha qualquer músico Tá Mas é um excelente disco Eu aconselho quem Sebo Conseguir esse vinil da ECM Que é uma gravadora alemã É Cara O Kate Jarrett O Esse disco Standards Volume 1 do Kate Jarrett É excelente É Não só Pra quem toca Mas pra quem gosta de jazz também Eu aconselho qualquer amante do jazz Ou do jazz rock Do jazz fusion Que escute isso A musicalidade É um negócio que Conquista qualquer um Né Bom É Eu vou deixar o brasileiro Pra falar depois Né Vamos falar aqui Num álbum um pouquinho Esse cara aqui É Pra eu falar dele Nós temos que entender Que ele foi descoberto Em um festival de jazz Na França Né Ele era menino Ele tinha seus 10 11 anos de idade E ele tocava guitarra Ritana O Gypsy Guitar O que eles falam Era o estilo Do John Reinhardt Daqueles grandes mestres Da guitarra Né Do jazz E o cara Muito moleque Conseguiu Sabe Chegar às esferas E é o Birelli Ou Birelli Era um músico Que foi descoberto Nos festivais de jazz Nos festivais de jazz Europeu Grava 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 a Grava a Grava com todo mundo A Lírio Lima Também Outro músico Que já na década de 70 Saiu de São Paulo Ele foi para Nova York Para ser músico de jazz Para ser músico de jazz Tocar percussão brasileira Percussão de efeito Amigo do Zé Eduardo Nazário Inclusive O Café Ele toca nesse disco Percussão Só que O que a Blue Note fez Eles decidiram pegar um músico De cada país Para acompanhar Por exemplo O Kuno Está nos teclados O Jeff Andrews É no contrabaixo Grande baixista O Jürgen Atty Provavelmente deve ser alemão Ou deve ser Norueguês Alguma coisa assim Toca a Fretel Lebes Numa das músicas Né E nós temos Um ilustre desconhecido Na época Porque esse disco Foi gravado Em 1988 Lançado em 89 Que era um cara Que já tinha passado Pelo parlamento Funkadelic Que é uma banda Underground de funk Né Não é uma banda top Né Mas é uma banda Que influenciou Muita gente No funk americano Que é o Matera Denis Chambers Na época Ele era um ilustre Desconhecido Né Na década de 80 E com esse disco Ele meio que Mostrou o que veio A performance Do Denis Chambers Ela é muito legal No disco todo Então É um disco Que Tanto o músico Profissional Quanto o não músico Ou o amante do jazz É um disco leve Não é um disco pesado Tem vários improvisos Claros No disco Mas é um disco Que você pode Ouvir ele Tranquilamente Tomando um vinhozinho Tomando um uísque Tomando uma cerveja Tranquilamente Sabe aquele disco Que você bota Para tocar E vai receber Uns amigos E tal Também E também É um disco Para você prestar atenção Por causa Da performance Desses músicos E aconselho Você Que é baterista Prestar bastante atenção Na performance Do Denis Chambers Porque é muito legal A performance dele Aqui nesse disco Ele não está Aquela quebradeira Dele É usual Obviamente Porque ele está gravando Um disco Então você tem que ter Um critério Você tem produtor E tem arranjador Atrás disso Te orientando Como a música Tem que ser gravada Muitas vezes Mas o Denis Chambers Mostrou extremo Profissionalismo Aqui nesse disco É Uma das performances Deles Que eu mais gosto De ouvir É no disco Do Birelli Langreni Ok galera Tá Passando para outro disco Que eu acho que É Para a gente poder Contextualizar Porque é importante A gente tem que entender Que o O Phil Collins Ele foi um cara Que começou no final Da década de 60 Com o James Né Com o baterista Ele só se tornou Cantor do James Oficial A partir da saída Do Peter Gabriel É Depois do disco The Lamb Down to Broadway Se não me engano O nome do disco Que eu acho que é de 75 E em 76 Eles lançam O álbum ao vivo É Three Sides Live Se não me engano E esse disco É É onde O Phil Collins Realmente começa a cantar E um ano depois Ele está com uma banda Que é um projeto dele Paralelo ao Genesis Tá É onde ele convidou Um outro batera Americano famoso Que é o Kenwood Dinard Na bateria Excelente Baterista Muito técnico Ele chamou O Morris Peart Para a percussão Chamou O Robin Loomley Nos teclados O Percy Jones No baixo E o John Goodson É Nas guitarras O que que acontece As pessoas talvez fossem Ah mas é uma nova banda prog Do Phil Collins Não Ela não é uma banda prog Tá Essa banda aqui É o Brand X Ok Pra você ver o disco aqui Eles Esse é o disco deles Metade do disco é estúdio E metade do disco é gravado ao vivo No Marky Club Em 1977 Esse disco foi lançado Em 78 Em plena era punk Ele é um disco Que ele remete um pouco Remete não Ele flerta Com o jazz rock Tá Muito fortemente Mas tem aquela sua pitada De progressivo no disco Ok Então mas O que o Phil Collins Estava tentando Era encaminhar o som É É Dele né A particular O estilo dele tocar Mas pro Fusion Não tanto pro progressivo Como era na época Do Genesis E aqui Alguns temas como O Wish É muito interessante Um aconselho que se escute Tá E o Nightmare Patrol Que é o que abre o disco Né Tá São É E do lado 2 É improviso total Né Que é a parte ao vivo do disco Então Assim É realmente É É impressionante O que que os caras fazem Aqui Nesse disco E aí tá O Brand X É um disco Que eu aconselho bastante Desculpa que eu tô O nariz um pouco escorrendo Por causa da poeira Tá Eu tenho rinite alérgica A poeira E vivo nessa Nessa biblioteca Todo dia Trabalhando É um disco É um disco que eu aconselho A quem for músico E a quem não for músico Também De ouvir Que é uma audição Muito agradável Pra quem gosta de improviso Pra quem gosta de uma pegada De improviso Com uma pegada mais rock Esse disco aqui Atividade paralela Eu gosto de rock progressivo Também Então É Tenho bastante respeito Pela trajetória É do Peter Gabriel Bom E aí moçada É Pra gente poder Continuar esse vídeo Que a gente Realmente tá É realmente Se prolongando Nos últimos programas Justamente pra que Vocês tenham mais informação A gente possa trazer Mais conteúdo Pra vocês Com mais qualidade Sem tantos cortes Também É uma das nossas intenções Mas Daqui a pouco Eu falo sobre isso Vamos agora Ao último disco Do conteúdo de hoje Ok É um disco nacional É um artista nacional Brasileiro Tá Um artista Do meu estado É Quase meu conterrâneo Que eu Sou de Holândia Esse cara é de Londrina É Estamos falando de quem Né Quem é o cara O artista mais famoso De Londrina É o Arrigo Bernabé Tá Esse disco Do Arrigo Bernabé Ele Ao meu ver Foi um disco Muito feliz Que o Arrigo fez É Pelo contexto Da época Né A gente estava lá Realmente na época Em que Bandas como a Blitz Bandas como É Estava no auge Aquela coisa Do New Wave E O próprio Arrigo Também estava Estava É Flirtando mais Com equipamento Mais moderno De teclados Né É Onde que ele Chamou uma galera Legal pra tocar com ele Nesse álbum aqui Que é o Tubarões Voadores Claro Sempre sendo o Arrigo Bernabé Né Aquele estilo Sempre dele Vanguardista Pra caramba É um disco também De vanguarda Como Clara É quase que uma continuidade Da história De certo modo São histórias similares O Clara Crocodilo É o Homem dos Crocodilos E aqui O legal Desse disco É que ele vem É que ele vem Com esse encarte Aqui ó Galera Que é a história Da música Ou seja Você escuta a música Tubarões Voadores E você Vai acompanhando O Luiz G Foi o responsável O quadrinista Né Luiz G Cartunista De fazer A música Começa a tocar E você Começa a acompanhar Os quadrinhos Junto É muito legal Muito criativo Isso aqui Né Dá pra você perceber Aqui os quadrinhos Né E a história É uma dramatização Ao vivo Tocada Como se fosse uma trilha Né Tubarões Voadores E a história Sendo contada aqui Então É uma coisa Que o Arrigo Já faz Desde a década De 80 É Com a ópera O Homem dos Crocodilos Ele também fez A mesma história Com o Luiz G Novamente Fazendo os quadrinhos Eu assisti isso em São Paulo Foi muito legal Só que Em 80 Ele já tinha feito Com o disco Tubarões Voadores Que é um Exemplo clássico Da época Multimídia Né Porque você não tinha ainda Digamos assim A internet Não existia internet Na década de 80 E o único jeito Era você trabalhar Com a mídia E essa era uma mídia E essa era outra Por isso que o pessoal Chamava Um projeto multimídia Onde você juntava Os quadrinhos Com a música Tocada em forma de trilha E você acompanhava Os quadrinhos juntos Junto com a história Isso era muito usual Nas companhias de disco Né Por exemplo Você ia estudar guitarra Por exemplo Estudar violão Você comprava Um disquinho de vinil Que o cara Ou o maestro Lá ia te ensinando As notas musicais A como fazer acordes E tal E esse disco Vem bem Na mesma característica Só que Só a música Tubarões Vadores Né Aí as outras músicas É Como Crotá los Terrificos Com o Paulinho da Viola É que eu não falei Das participações do disco É muito importante Eu falar isso Paulinho da Viola Participa desse disco No disco está O Bozo Barretti Que é o tecladista E também Arranjador do disco Que foi da banda Capital Inicial O Tavinho Fialho O falecido Tavinho Fialho Que tocou Com a cantora Brasilense Cássia Ehler Juntou Montou A banda dela A Vânia Bastos Aqui De Olhinhos Aqui A grande Vitaly Aqui E o Tavinho Que eu já falei Paulinho Barnabel Óbvio Dispensa apresentações Patife Band Quem conhece Patife Band Conhece Paulinho Barnabel E o grande Pra fechar O grande Duda Neves Que pra mim É uma referência Até hoje Em bateria Em bateria brasileira É um dos grandes músicos De estúdios Que nós tivemos Em São Paulo E no Rio de Janeiro Tocou com todo mundo Zé Geraldo Tim Maia Enfim Era o baterista oficial Do Zé Geraldo Um grande compositor Folk Brasileiro Da música É do rock Rural Brasileiro É E o Duda Ele foi um cara Que ele realmente Foi um pioneiro Na coisa dos workshops No Brasil O cara que introduziu É que levou A bateria brasileira Pra Europa Junto com a Rico Barnabé Né Foi um Talvez o primeiro endorser Da marca Sonor No Brasil Foi ele Né Então ele abriu Muitas lacunas Aí Muitos caminhos Pra outros bateristas Que vieram depois Como Douglas Las Casas É É É O Tico Delisa Enfim Né Já tinha lá O outro batera Que eu não vou lembrar o nome Agora Depois eu lembro pra vocês Né Os outros bateras Que gravavam em estúdio Né Que já eram É Faziam suas gravações Mas ele foi o cara O primeiro cara Assim A despontar Né Como Digamos assim O baterista artista Né Não só o baterista Numa banda Né Então pra quem É músico profissional Ou tá estudando música Cara Super aconselho esse disco aqui Ok Tá Galera Esse era o toque Que eu tava dando hoje Pra você De alguns discos Da minha coleção Que eu acho assim Eu tenho um carinho especial Por esses discos Apesar de serem Música instrumental Eu tive muito tempo Da minha vida Voltado pra esse tipo de música Hoje Eu me volto mais Pro classic rock Pro rock clássico Tanto brasileiro Quanto internacional E que eu gostaria De agradecer a você A sua participação Aqui no nosso vídeo Do lado rock KG Mais um conteúdo Exclusivo Que eu tô dando aí Pra todos os nossos inscritos Conhecerem o trabalho Do lado rock KG Apoiarem a gente Nessa campanha De mil inscritos Até chegar a mil inscritos Eu vou tá fazendo Esse conteúdo Tá Depois A partir de mil inscritos A gente começa com as lives Ok Estamos muito próximos Não tenho pressa Temos todos o tempo Do mundo Mas quanto mais vocês Me ajudarem Mais rápido A gente vai começar as lives Mande a sua sugestão De quem você quer ver Nas lives Ou sugestões De outros conteúdos Sobre música Sobre rock Exclusivos Tá Que a gente possa dar pra você É Aproveitar Agradecer Aos meus 461 inscritos Que estão aqui Cara De dezembro pra cá A gente 50% De aumento Nas visualizações Nas inscrições Muito legal isso Agradeço demais Fique conosco Contribua com o nosso Pix Também Ok E Quero desejar a você Que você participe Conosco sempre Ok Valeu Se amanhã chega Quando eu acordo Eu adoro ouvindo um som E quando eu durmo Baby Só durmo se tiver rolando um som E quando eu rango Eu só rango Se tiver rolando um som E quando eu amo Baby Só durmo se tiver rolando um som E é por isso Que os maluco Andai dizendo por aí Eu acho que esse cara Deve ser filho do som